Música Portal do parque? Ali, ó O que é que tem? O Zitagatinho no QTH Onde é que entra? Combinado, combinado aqui Peraí A casa é da marca? Hã? O Máquina Levar o autocuço Tem bateria dentro dele né Você pode ajudar? Não pode não Isso aqui ó Segura isso aqui Isso Beleza Vou deixar a coleta Fica aí na... Beleza Vai chegar alguém aí, deixa o... Tá caindo Aqui dá pra... Me dá essa bolsa aí que você tá com ela Não, tá tudo aí Calma aí, calma aí Abre aí Censura mais um Tente, tente Isso Porra Elevador Qual andar? Qual andar? Mil No último E como é que passaram? Centro Tem outra equipe Tem outra equipe indo pra apoiar a gente Uhum O que que aconteceu? Me passaram? Me passaram que ele engasgou Eu não sei de ao certo Ele é o que senhor? Ele é na verdade o seu namorado da... Ele tá acordado não? Passaram pra ele sim não Realmente a gente só saiu correndo Vamos, vamos pra lá Nem me falaram... Ah, você não subiu ainda Ainda não Então vai Leva isso aí que eu volto pro celular